Sozinhos e juntos na dor e no prazer Nas fases difíceis e nas fáceis de viver Tivemos dia a dia tristezas e alegrias Belezas, fantasias e tantas outras coisas em um Em busca dos sonhos de felicidade a dois Por vezes estranhos a realidade a dois Nós temos mais que um dia Momentos de poesia Tão claros e tão raros Que deles nós vivemos ao vivo Feliz, tudo mais para Nada mais se comparará Ao par, ao casal Que somos nós dois Sem par, sem igual Nossos momentos não tem antes nem depois Sozinhos e juntos na dor e no prazer Nas fases difíceis e nas fáceis de viver Tem anos, outras vezes Momentos como esses Instantes transcendentes Instante em que somos como tu ensinou Meus, tudo mais para Nada mais se comparará Ao par, ao casal Que somos nós dois Sem par, sem igual Nossos momentos não tem antes nem depois Nossos momentos não tem antes nem depois Aplausos Aplausos Aplausos